Fala galera, beleza? Aqui que fala é o Aneleds A série aqui de Aneleds Level Tem missões, né? Então, bora pra esse vídeo, galera Galera, eu separei aqui umas arminhas aqui pra gente, ó, dessas aqui Pra gente jogar aqui, eu mudei aqui uns pouquinhos aqui E galera, se a gente chegar a 20 inscritos, eu vou... Eu, adivinha o que que eu vou fazer? Eu vou ter as armas especiais do Aneleds E vocês vão ver como Então tá, bora Nossa galera, aqui galera, vamos aqui pra segunda missão Que anteriormente a gente tava na missão número 1, beleza? Então bora jogar Então galera, eu acabei passando nessa fase aqui Foi 3 de estrelas E bora ver se eu consigo fazer a mesma coisa, beleza? Bora Bora Nossa, esse personagem aqui é bem mais sorte do que o outro, né? Outra vez que eu joguei aqui nessa fase E eu não gravei Espero que não perda um episódio Por causa que tava muito apressado Não tinha nenhum jogo pra me jogar Nossa, eu preciso de vida Gente, eu preciso de vida, né? Vida, vida, cadê? Onde eu posso encontrar? Ali embaixo Ali, pessoal Ali Aqui Onde nós Aqui Onde Aqui Então bora lá Tá lá e pra embaixo Nossa, foda, velho Foge, 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 foge Essa foi quase Essa foi quase, gente Essa foi quase Temos que buscar a vida rápida Gente É urgente Nossa Cadê, galera? Vida, vida Eu preciso de vida, galera Boa Ali em cima Não, não, não Sumiu Pode Mais vida Precisamos de mais Senão a gente morre Esse personagem É bem mais forte Do que o outro Assim É melhor dizer Do que o outro Como eu falei Tem que ser fofinho Não, não Não, não Só não, velho Tirou Tirou a vida Da gente De novo Ah, não Esse carinha É muito fobão Não, não Não pode Vem Não, gente Ele vai matar A gente Precisamos de vida Gente Boa Ganhando Pessoal Ah, não Ah, não Ah, não Ah, então Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Seu comentário Se inscreve no canal Se não for inscrito E muito obrigado Por todo o seu apoio E vai vir muito mais vídeos De onde vem isso E vamos continuar Com a nossa série aqui De Anelettes Level Já estamos no level Já passamos do level 2 A gente vai pro level 3 Pode-se dizer Não é Aqui É aqui galera Level 3 Bora ver como ele é Aí galera A gente tem que ir Aqui ó Como pode-se dizer A gente tem que pegar A bandeirinha dos adversários Então Galera Muito obrigado E fui Tchau 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 Tchau, tchau.